Oi Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, querida, porque hoje, hoje, meu amor, hoje eu vim aqui pra não reagir a banheiro. Jesus! Ué, tem youtuber que leva vocês pra reagir lá em resorts famosos, tem youtuber que leva vocês pra viajar, tem youtuber que leva vocês em restaurante chique. Eu tô levando em banheiro porque... Podre! Ué, é a realidade, querida, é o que dá pra fazer agora no momento. Não há de ser nada, porque, ó, e não tem banheiro pior que a privada da avó. Vocês não sabem o que que era a privada da avó. O primeiro que já era a dois quilômetros de distância da casa, né? A hora que dava aquele piriri, você tinha que sair correndo. Teja sol, teja chuva, teja vento. Você abria a tremela da porta da avó. Vocês sabem o que que é tremela? Um beijo pra vizinho que vocês vivem. E daí você abria a tremela, saia correndo, passava por baixo do paió, corria e sentava lá no banheiro, tomando cuidado pra não cair no buraco, querida. Porque se você caísse no buraco, era bosque até aqui. Eu falei bosque, viu? Era uma piscina de bosque. A hora que você sentava, juntava 17 tipos de beronha na sua bunda. Sem relaxar essa beronha... Nossa, vou nem falar onde que a beronha ia parar, porque esse aqui é um canal de família. É sim, fubá. É um canal louco de família. Então, olha aí. Só quem já foi em privada sabe o que que eu tô falando. Sem falar que na hora de se limpar era com o jornal, você enchia o cu de letra, né? Saia de lá pra cabum, aparecendo uma aula de datilografia. Pera aí. Eu tô gravando o vídeo com vocês e falando com o Rafa aqui. Falando em vídeo, ano que vem, na minha cozinha normal, você vai vir gravar comigo, hein? Vai vir gravar comigo as receitas, porque eu vou fazer Rafa Cozinha. Então você vai ser o primeiro a gravar comigo, hein? Aí eu vou, tá marcado. Eu vou sim pra nós gravar junto. Pra quem não conhece o Rafa, que eu acho difícil não conhecer, né? Vai lá no canal dele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Clica e vai lá assistir o vídeo dele. Fala assim, eu vim aqui através do fubá. Que eu quero ganhar uma fama com o Rafa também. Vá lá, boba, assistir. O que que ele tava falando aqui? De banheiro, né? Um papo super, né? Culto aqui junto com vocês. Vou mostrar os banheiros, fubá. Antes de começar a mostrar o banheiro aqui, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Não seja coração peludo. Eu vou empurrar vocês dentro do buraco da privada, quem não tiver inscrito. Vai sair com a boca cheia de mosquito e dê sorte se for mosquito. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele tuja mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. Vamos dar uma olhada nos banheiros. Esse daqui, eu achei interessante, esse banheiro. Porque o chuveiro esguicha a bica no vaso. Quer dizer, se acabou o papel, depois que você obrou, é só você plantar uma bananeira no vaso. Colocar as pernas pra cima assim. Ligar o chuveiro. E deixar a água batendo no zóio de Tandera. Você só não pode ligar o chuveiro no inverno. Porque se não bate a água quenta ali, vai ficar com o zóio cozido. Imagina a sua família pegar você gritando, plantando bananeira com água batendo na bunda. Sem falar que você vai ter que ser patrocinada depois pela hipoglose, né querida. Ou de repente seja alguém que a hora que tá obrando, que gosta de obrar e lavar a cabeça. Não sei fubá, não sei. Porque acontece da gente tá, de repente, tomando banho. Dá vontade de usar o vaso. Então você tem que parar uma obra pra começar outra. E ali não. Ali você faz tudo junto, querida. Ou pode ser também aquele banheiro que a visita entra pra usar o vaso e não sai mais dali. Então o que acontece? Você já tem um registro lá na sala, que você vê que a visita não tá saindo logo do vaso. Você liga no quente, que você vai escutar só um leve berro da visita. Ela sai no banheiro correndo, cagada. Mentira. Mas você já fala pra ela, viu? Dê o seu horário já, querida. Vamos que vamos. Ou é banheiro pra quem bebeu demais, né? Passou a noite inteira na cachaça. Daí vai lá no banheiro, tem vontade de vomitar, tomar que vocês não estejam almoçando agora. Pessoal abraça o vaso, bó. A hora que tá sortando ali o negócio, já vai lavando ela, já vai lavando o banheiro, já vai lavando tudo, já vai ficando tudo limpo. Vamos pro próximo. Senhor Glorioso, pra gente que tem labirintita entrar no banheiro desse, é entrar, rodar tudo. Cai, bate a boca no chão, levanta falando foco, foco, foco. Gente, olha, você entrar beu dentro do banheiro desse, você faz o número dois na pia, você toma banho no vaso, você toma água na banheira, você sabe o que você faz. Ali a única coisa que eu tô enxergando é papel higiênico. O resto é tudo uma coisa só. A situação pode ser pior, de repente, depois de uma idade, você já tá com a idade avançada, levanta a mão, Jesus puxa. A labirintita tá atacada, você bebeu uns golinhos, você não enxerga direito. Você entrar dentro do banheiro desse, você pensa que você caiu no calicelo de greisco, no calabouço da xerra. Ai, pra mim não servia esse banheiro, não. Meu Deus do céu. Isso é banheiro anti-estresse, na verdade, né? Não dá vontade de pegar uma canetinha, vir pintando, tudo assim? É um ano você pintar o banheiro, mas é um ano sem passar nervos. E bem que pra mim não dá esse negócio. Se eu ganhar esse negócio de canetinha anti-estresse, é pergoso eu pegar, fazer assim com a canetinha. Mentira, eu não sou desses, não. Pegarreira, vamos ao banheiro. Vamos ao banheiro, não. Vamos ao próximo. Como que entra ali? Gente, sabe o que tá parecendo isso aí? Aquele joguinho de antigamente, da época dos seis, quando o computador não era nem o Windows. Era MS-DOS. Você lembra do MS-DOS? Um beijo fazia o seis-vivo também. Que era o joguinho do príncipe da Pérsia, lembra? Que tinha que ir correndo bem de gavarim, de um lugar você pulava no outro. Você trepa dois degraus, tem que pular no vaso. E grude no vaso, fubá do céu. Se escorregar, você cai no buraco. Agora imagina se você não consegue grudar no vaso, você tá com vontade de fazer o número dois, tá apertado, chegou suando na sua casa, que dá até que ela frio na hora do aperto, né? Chegou suando, tava ali com a marmota saindo do buraco, já tava desse jeito, ó. Daí, a hora que você foi correndo, subiu dois degraus, a hora que você foi pular, não conseguiu grudar no vaso, não entrou na casinha. Você vai caindo, gritando, cagando, você não sabe quem chega primeiro, dependendo do que você comeu. A obra fica em cima, você fica embaixo. Você comeu uma coisa pesada, a obra chega primeiro, você ainda além de cair no chão, você cai em cima da obra. Meu Deus, como que faz? Isso um vaso desse entope, a hora que você dá descarga, tá passando alguém, fubá, uma visita famosa, um deputado que vem pedir um voto, uma xícara de chá assim, de repente começa a pingar. O deputado, o que que tá acontecendo? Vai, deputado do céu. Eu nem conto pro senhor o que nós estamos passando. Deputado, tá tudo bem, não preciso contar não. Ele fala assim, deixa eu usar o banheiro. Você fala, ai deputado do céu, faça ali no pinico que tá na sala. O senhor não vai conseguir entrar dentro do meu banheiro. Tá lá o pinico até metade olhando pro deputado assim, ó, falar venha. E se eu não me engano, parece que tem uma campainha ali do lado do banheiro. Vocês estão vendo aqui? Quer dizer, se você conseguir entrar no banheiro e fartar papel, você aperta a campainha que alguém lá na sala joga pra cima, você tá? Sentado, vai, segura no papel assim, Gente, é o cúmulo da engenharia, né? Deu até calor em mim agora. Tava com vontade no banheiro, passou até à vontade. Vou fazer aqui no chão, mentira. Vamos pro próximo. Nossa senhora, o que que significa isso? Apesar, Fubac, eu vou contar uma curiosidade minha aqui pra vocês. Muitas vezes eu já tive ideia pra fazer vídeo enquanto tava no banheiro, principalmente quando tá tomando banho. Não sei se vocês são assim também. A gente parece que tem boas ideias na hora que tá no banheiro, na hora que tá tomando banho, na hora que você tá ali relaxado, sortando o rabo do macaco. E tão às vezes a pessoa tá querendo criar uma música. Enquanto ela tá obrando, ela vai fazendo assim copiando pra ir, né? Coisando as notas. De repente o que vai cair ele vai pluk, pluk, ele coloca ela pluk, pluk. Já sai até um funk, querida. Vamos pro próximo aqui. Gente, que banheiro feio. É uma concha no lugar da torneira? Meu Deus. Pelo menos o banheiro desse se juntar a lesma, a lesma tem onde morar, né? Mas a pia parece também encardido ou é a cor dela? O banheiro inteiro tá com cara de encardido, né? Eu não gosto muito dessas cores de piso que você bate os olhos se tiver um dia úmido. Tá com cara de encardido. Quer ver a pessoa já é uma encardida também, né? O bom dessa torneira aí que você pode pôr a orelha nela assim, você escuta o barulho do mar. Você ouviu falar que se pôr concha na orelha você escuta o barulho do mar? O duro se tiver a lesma na concha, né? A lesma vai uma concha nova. Entra dentro da sua orelha você tem que ir lá no médico da orelha pra tirar. Como que chama o médico da orelha? E quem não tem concha faz com o que com o chifre de boi? Na hora de escovar o dente, por exemplo, eu não ia ter coragem colocar água da concha dentro da minha boca. Eu não sei onde essa concha andou no mar. Eu não sei que bicho que vivia ali dentro. Isso aí se estujar também como que limpa a concha por dentro? Se eu fosse alugar uma casa essa não ia ser não. De repente é o banheiro da pequena sereia, né? E nós estamos aqui reclamando à toa. Ela pagou com o dinheiro dela. Meu Deus do céu! Isso aqui é banheiro de motel? É banheiro de casa de saliência? É banheiro de barzinho que toca aqueles forrozinhos que você vê aquelas mulher feia do batom vermelho na boca vem pro seu lado fazendo assim. Que pessoa que inventou isso? Ah, a partir de hoje eu quero obrar no sapato. Se bem, Fubá, que a vizinha da mãe conta uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Tem um casal que eu não posso falar o nome, né? Que eu morro de medo de processo. Eu morro de vontade de falar os nomes porque os nomes da minha cidade também são engraçados. Só que eu não posso falar o nome. E eles era casada há muito tempo já. Tem várias histórias desse casal, aliás. Tem histórias que eu não posso nem contar aqui, querido. E daí os dois estavam lá dormindo e na casa deles eles eram do tempo antigo e tinha pinico debaixo da cama. Por mais que a prefeitura ajudasse eles não queriam banheiro dentro da casa. Era uma casa de tábua que ficava com a privada pra fora daquele modelo que você tem que sair correndo pro meio do tempo. Se tiver nevando você cai com a boca na neve. Congela tudo que você fizer. E daí eles não queriam banheiro eles gostavam do pinico. A vida deles era assim. Só que daí um dia o marido acordou cedo pra trabalhar na roça. A hora que ele enfiou o pé na botina Fubá do céu foi assim Ele não sabia o que tava acontecendo. A hora que ele tirou o pé do pinico ele falou meu Deus do céu o que que tá acontecendo aqui? A mulher falou por quê? Tá cheia de urina e bosque aqui na minha botina? Diz que a mulher virou da risada. Na hora que ela acordou ela não quis abrir o zóio pro corpo não perceber que ela tava acordada ela não perdeu o sono. Então ela foi aparpando assim Fubá o que que ela achou debaixo da cama ela pegou puxou agachou e fez ali no buraco que ela achou. E não era o buraco do pinico era o buraco da botina. Mas diz que ela encheu a botina Fubá do céu. Deu uma botina e meia. O marido não sabia se lavava o pé se batia na mulher se ia trabalhar descalço diz que foi um pereré que o Fubá ficaram três dias de mal. Então às vezes esse sapato aqui é inspirado na situação né. Ah querido os pais é um banheiro que ele não cheira bosque ele cheira chulé. Esse aqui o Fubá eu tô achando que na verdade o intuito era ser um trono. Vai tá com um cara que eles pegaram sabe lugar que você vai visitar lugar turístico que tem uma bica de água que você pega a água às vezes a água até sagrada. Então a bica ficava ali no meio. A bica secou né não tinha mais pra que usar ninguém visitava daí cavou o carro tiraram o monumento e colocaram lá no banheiro. Daí no lugar da torneira colocaram um vaso antigamente a bica saía água agora o vaso recebe a água. E algo mais também né querida. Olha esse banheiro aqui ó. Gente do céu já no vaso no banheiro com piano só que isso aqui você faz com xixi. Daí aquele dia vocês mulheres vocês não devem passar por isso mas gente que é homem tem dia com xixi sai assim mansinho mas tem dia com xixi sai louco é desse jeito. Foi nesse dia que inventaram heavy metal porque daí o xixi sai desse jeito tocou todas as cordas do negócio ali. Tem dia que sai um xixi é uma música clássica mas tem dia que sai um forró querida. Por isso que você fica bravo do seu marido às vezes urinar no vaso a culpa não é dele é do xixi. Tem dia que o xixi tá nervoso. Vamos pro próximo. Olha esse daqui ó. Tá numa palestra de repente tá com vontade de fazer o número 2 não sabe o que faz olha pra um lado olha pro outro tá escorrendo suor. Não há de ser nada fubá. Você pode fazer o número 2 enquanto você assiste a palestra você tem papel higiênico ali. Agora imagina o que é mais linda. A turma toda sentada ali nos bancos sentado no vaso de repente você levanta puxa o papel higiênico assim ó perto da palestra você Ai Senhor Glorioso a turma parte prestar atenção na palestra falou não tá bem limpo lá ó tem uma sujeira aqui do lado esquerdo do zóio de Tandera ah não dá gente quem que inventa essas coisas? Vamos pro próximo meu Deus Ai Senhor Glorioso será que essa parede tá pintada ou ela tá tatuada? Eu preciso saber fubá se isso aí é alguém que fez uma arte como fala quando a pessoa pega a tinta faz aquelas arques na parede ou fez essa arte na parede alguém que tava com raiva fez a banheira desses fast food que a pessoa foi maltratada pelo garçom a pessoa falou o que? eu tô sendo maltratada aqui espera aí foi lá no banheiro pegou tudo que tava no vaso começou a passar na parede assim ó só de raiva daí foi embora querida lindo e pleno pode acontecer querida pode acontecer a gente quando é revoltada você não sabe o que a gente é capaz crente os pais imagina pra limpar isso daí tem que pegar uma bomba jogar no banheiro fechar a porta esperar estourar depois limpa agora ó esse último fubá uma propaganda de alguém fazendo um sorvete em cima de um vaso ah pra que né sorvete de chocolate aí no fubá crente os pais eu não sei o que tá escrito ali vou até ver o que tá escrito aqui pegar o tradutor não é possível um negócio desse como que usa o tradutor? gente eu sou da época que pra usar tradutor a gente pegava aquele livro Barça lembra do livro do Barça? não tem essa modernidade eu não sei que lado que eu vou aqui fazem lotes frescos e suaves e cremosos crente os pais já era uma marca de sorvete que eu não ia querer comer querida se a dona que bom quiser falir basta fazer isso daí nos banheiros hoje em dia ai acabou tem mais banheiro tem mais banheiro mas o que eu separei com vocês hoje é esse espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se divertido ai que calor senhor Jesus aqui embaixo tem playlist tá lotado de vídeo com vocês deu uma fuçada fubá como quem não tem nada e eu peço encarecidamente com vocês compartilha esse vídeo vocês precisam compartilhar fubá o canal deu uma parada de crescer no seco então compartilhe pra ajudar nós pegar no rumo de novo aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem assistam dos dois muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre fubá do céu por mais que você esteja com sua dor de vontade pro banheiro lá vá sorrindo cagada assim mas com a cara feia jamais tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau